E o melhor bando, inclusive, acima dos estrangeiros, é mole? E ontem eles arrebentaram, portanto, pra você, meu amigo, que meteu um rock na cabeça e acabou na escola de samba ontem. Ah, não é? Acordou agora, os amigos estão chegando aí, enchendo o teu saquinho. Mais do que nunca, fique esperto! Vem aí o som do Rio Grande do Sul, que tomou conta do Hollywood Rock, Humberto Augusto e Carlos, Engenheiros do Avai! Ei, galera! Brincadeira! Tomaram conta mesmo! Alô, é? Foi surpresa pra você essa reação do público tão forte? Não, a gente sempre soube que o público estava acompanhando o nosso trabalho, né? O que há, por incrível que pareça, uma certa resistência por parte de um setor da imprensa, né, em relação ao rock nacional. Eu acho que foi tratado com um certo descaso por parte da imprensa, o rock nacional, nesse festival. O público a gente sabia que estava acompanhando, a gente sabia isso há muito tempo. Augusto, você lê críticas de músicas, essa coisa ou não? Ah, de vez em quando, quando dá tempo. É, você tá com o saco bem vaginho, você lê? É, quando a gente não tem show pra fazer, a gente faz muito show. A gente veio de uma excursão pelo norte, pelo nordeste, e queria mandar um abraço pro pessoal de Boa Vista, Recife, Fortaleza. E cadê? Vocês foram mesmo em todo lugar? Pô, a gente tava em Boa Vista, super engraçado, quando tava dando aquele galho todo com os garimpeiros, a gente tava lá quando tava chegando na Polícia Federal. O Augustinho até que pensou que fosse algum problema com ele, mas era uma transa no garimpo. É verdade. A transição, quantos shows vocês fizeram com o Bizziano agora? No início do ano, a gente já deve ter feito o quê? Uns 20 shows, Augusto? É, por aí, todos os fins de semana. Como é que foi ontem? Ontem foi super bonito. Eu acho que eu gostei mais do que São Paulo até. Mas melhor ainda? Eu acho que foi mais legal. Então agora, pra você que não foi, acabou o fundo. Você agora vai curtir aqui, fã-clube além dos outdoors, é isso? Ah, brincadeira. Ah, é o priori do fã-clube. Atenção, galera. Ao vivo, Carlos Humberto Augusto, Engenheiros do Havaí. O som preferido do Hollywood Rock. Pesquisa da Folha em São Paulo. O melhor esconderijo, a maior escuridão. Já não servem de abrigo, já não dão proteção. O Panamá invadido, a libido e o vírus. O poder do dor, os lábios e o batom. O melhor esconderijo, a maior escuridão. Já não servem de abrigo, já não dão proteção. A liga bombardeada, a libido e o vírus. O poder do dor, os lábios e o batom. Que a chuva caia, como uma luva, um dilúvio e um delírio. Que a chuva traga, alívio imediato. Que a noite caia, de repente caia, tão demente quanto um raio. Que a noite traga, alívio imediato. Há espaço pra todos, há um imenso vazio. Nesse espelho quebrado, por alguém que partiu. A noite cai, de alturas impossíveis. E quebra o silêncio e parte o coração. Há um muro de concreto, entre nossos lábios. Há um muro de berlin, dentro de mim. Tudo se divide, todos se separam. Que a chuva caia, como uma luva, um dilúvio e um delírio. Que a chuva traga, alívio imediato. Que a noite caia, de repente caia, tão demente quanto um raio. Que a noite traga, alívio imediato. Alívio imediato. Ao vivo! A chuva caia, como uma luva, um dilúvio. Que a chuva traga, alívio imediato. Que a noite caia, de repente caia, tão demente quanto um raio. Que a noite traga, alívio imediato. Alívio imediato. Alívio imediato. Ao vivo, aqui no Domingão do Faustão, nosso Engenheiros Havaí. E esse ano, vocês vão continuar nesse pico, pô, 20 shows até fevereiro, pô? Vocês vão morrer, pô? É, a gente pretende continuar até a época da Copa do Mundo, a gente vai parar, além de torcer pro Brasil, a gente vai parar pra gravar o próximo disco. Porque esse LP que tá se tocando agora dos lados é aquele do show, né? É, é o show que a gente gravou no Canecão, né? Essa música tá nesse disco. E quantos anos de carreira já são? São cinco anos. É engraçado que a gente montou a banda pra tocar um dia na faculdade de arquitetura, era o dia que abriu o Rock in Rio aqui, né? E a gente disse, não, vamos fazer um show maior do que o Rock in Rio na faculdade de arquitetura pra 30 pessoas. Foi quando começou Engenheiros, né? E agora, cinco anos depois, a gente tá tocando umas bocadas parecidas com o Rock in Rio. Qual é a música que mais identifica o Engenheiros? Onde vai, vocês vão ter que tocar a vida inteira? Tem uma música que persegue um grupo, esse não tem jeito. É, até hoje, toda forma de poder, né? É, entendi. Aliás, vem em homenagem a toda pessoa que tem um muro de Berlim. Vamos quebrar o muro de Berlim na cabeça e muita crítica, muita gente da crítica, né? As pessoas acham que caiu o muro, eu acho que caiu um monte de tijolos empilhados. O preconceito é muito forte. Os muros continuam por aí. Então faz aqui o que vocês gostariam de fazer em cima do muro antes de derrubar. Sairemos de cima do muro. Entre o rosto e o retrato e o real e o abstrato, Entre a loucura e a lucidez, Entre o uniforme e a nudez. Entre o fim do mundo e o fim do mês, Entre a verdade e o rock inglês, Entre os outros de vocês. Eu me sinto um estrangeiro, Passageiro de algum trem. Eu que não passo por aqui. Eu que não passo de ilusão. Eu me sinto um estrangeiro, Passageiro de algum trem. Eu que não passo por aqui. Não, não, não. Eu que não passo de ilusão. Entre americanos e soviéticos, Em gregos e troianos. Entre a ano e saiano. Sempre os mesmos planos. Entre a minha boca e a sua. Tanto tempo há tantos planos. Mas eu nunca sei. Pra onde vamos? Eu me sinto um estrangeiro, Passageiro de algum trem. Que não passo por aqui. E que não passo de ilusão. Eu me sinto um estrangeiro, Passageiro de algum trem. Que não passo por aqui. Não, não. E que não passo de ilusão. Que não passo por aqui. Eu me sinto um estrangeiro E vocês? Passa o jeito de algum trem Que não passa por aqui Nunca passou Que não passa de ilusão Ilusão, ilusão Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de autotrem Que não passa por aqui Que não passa de ilusão Eu me sinto um estrangeiro Passageiro de autotrem Que não passa por aqui Que não passa de ilusão Ao vivo Humberto Carlos Augusto Engenheiros do Havaí Parabéns galera Valeu, valeu